Opa, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui do China Gate para mais um conteúdo de importação empresarial para você. Hoje nós vamos falar sobre custos. Esse é o terceiro vídeo da série Comece por Aqui, que eu estou liberando para promover o e-book grátis Guia Definitivo para Importar da China, que você pode baixar clicando em algum link que está nesta página, neste vídeo, ou sei lá onde, está por aqui. Hoje eu quero falar, portanto, sobre custos. Vídeo 1 nós falamos de ramo de negócio, no nosso vídeo 2 nós falamos de fornecedores e agora no vídeo 3, custos. Porque quando você encontrar fornecedor, a próxima pergunta óbvia que você importador ou futuro importador quer saber é quanto isso vai me custar chegando na minha empresa? E para responder essa pergunta eu preciso te explicar alguns detalhes técnicos. E aqui, digamos assim, que o meu avô diria que o filho grita e a mãe não escuta. Segura a vinheta rapidinho que eu já venho aqui. Legal que você gostou. Custo de importação é um dos temas mais quentes aqui no China Gate, que as pessoas mais me perguntam. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que não é o mesmo custo para todo produto. Cada produto tem uma codificação, chamada NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. É um código de oito dígitos que determina quais são os impostos que você terá que pagar para fazer a importação desse produto e quais são as exigências legais. Caso tenha Inmetro, Anatel, Aneel, Ministério da Agricultura, licenças específicas, enfim. Esses dois fatores são muito relevantes para você saber qual é o custo. Porque vamos supor que você queira importar brinquedos. E aí tem lá, os impostos são, sei lá, totalizam 40%, mas tem uma regra de escalonamento dos impostos, só que o brinquedo tem que ter Inmetro. Então, para você importar esse brinquedo, você vai ter que tirar a licença do Inmetro, talvez aí gastar 10, 15, 20 mil reais para tirar essa licença. Então, isso muda totalmente a sua matriz de custos. Então, a primeira coisa que você tem que saber, e esse vídeo praticamente está sendo gravado para te explicar isso, saiba qual é a NCM do seu produto. E essa NCM, se você já trabalha com produto, ela está bem no corpo da nota fiscal que você compra esse produto no Brasil. Tem ali classificação fiscal e aquele código. Se não, você bate no Google lá, nome do seu produto, mais NCM que vai sair. Você pode consultar no próprio site da Receita quais são os impostos. Agora, cuidado, porque não basta somente somar os impostos para você calcular. Porque para fazer o custo da sua importação, existem três blocos. Custo do produto, frete mais seguro. Depois, o segundo bloco, despesas de importação. Despesas como despachante aduaneiro, utilização do Syscomex, despesas de porto, aeroporto, armazenagem, movimentação de carga, emissão de documento, enfim, vários detalhes. E, sim, os impostos. Sendo que os impostos são divididos em cinco. Cinco? Cinco? Cinco. Quatro federais e um estadual. IPI, II, PIS, COFINS e CMS. Só que existe uma regra de escalonamento. Não é só somar os impostos e multiplicar pelo produto. Então, é um pouco mais complexo que isso. Eu tenho uma planilha grátis que você pode baixar lá no shinagate.com.br para te ensinar, basicamente, em 12 minutos como fazer esse custo. Se quiser, visite lá o shinagate.com.br que você pode pegar. Para os alunos do curso, eu tenho algo bem mais detalhado que você pode fazer o custo de dezenas de produtos, como a gente faz para os nossos clientes de consultoria. Tá bom? Então, esses são os insights que você tem que ficar ligado para você fazer o custo de importação. E eu tenho um convite para te fazer. Se você quiser, na verdade, não é um convite, é um presente. Eu escrevi o Guia Definitivo para Importar da China. Então, você pode baixar gratuitamente clicando no link que está em algum lugar, aqui no Face em cima ou no YouTube, aqui embaixo, na descrição do vídeo. ou se você estiver vendo no blog, enfim, aqui nessa página tem algum link para você baixar e lá eu dou os 12 passos para você fazer a importação da China com viabilidade, lucratividade. Fala um pouco mais sobre custos de importação também. Se quiser, tá aí, é só pegar. Você é meu convidado. É um presente meu para você. Beleza? E se você gostou desse vídeo, obrigado, primeiro de tudo, por ter chegado até o final. Se gostou desse vídeo, compartilha, dá uma força. Eu estou gravando uma série de 12 vídeos com passo a passo para importar da China e para as suas empresas, promovendo esse guia, que é o Guia Definitivo para Importar da China para a sua empresa. E você pode patrocinar presenteando alguém. Só que olha que legal, você vai dar um presente e não vai pagar nada. Você só compartilhar esse vídeo aqui no YouTube ou no Face, onde quer que você esteja vendo, no blog, para que você possa presentear alguém que tenha interesse em importação também ou sobre custos de importação. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. Eu sou o Rodrigo Giradelli. Amanhã tem vídeo novo. Vem aqui para ver, tá bom? Eu sou o Rodrigo Giradelli.